Salve, salve, galera! Henrique Minimi na área e hoje é diretamente da SkyFit da Ilha do Governador. Fico convidado para conhecer aqui o espaço da academia e também desenvolver os meus treinos daqui pra frente nesse espaço maravilhoso que vocês vão conhecer ao longo desse vídeo. Então, larga o like, se inscreve no canal, chega junto aí na Apoia-se e hoje lanço um desafio pra vocês. Então, ao longo desses tempos aí, vocês vão ver alguns vídeos aqui na academia que eu tô tendo o tamparo, o apoio e tudo pra poder desenvolver um conteúdo interessante, quem sabe inspirar a galera aí que me viu emagrecendo, que me viu transformando um pouco em saúde, o que for. Então o momento é esse, eu conto com vocês e vamos nessa, vamos conhecer a SkyFit hoje. E aí, menininho, seja bem-vindo à SkyFit da Ilha. Hoje o foco aqui é apresentar um pouco do nosso espaço, da nossa academia e mostrar um pouquinho cada aparelho pra você, tá bom? Fechado, mano. Isso aí, eu vou deixar aqui já a indicação no Instagram pra quem quiser seguir, tá aqui na tela, na descrição do vídeo também. E a partir de agora eu te desafio a montar a minha série e me acompanhar de vez em quando aqui pro canal pra gente a produzir nos conteúdos, com dados à saúde, essas brincadeiras também, desafios. Enfim, mano, eu tô vindo direto aqui pra SkyFit da Ilha, me conhecendo bem na hora, então hoje é o primeiro dia oficial que eu vou apresentar a minha galera. Espero que vocês gostem, margem o like e vamos conversar, vamos ver o que o espera. Essa é a parte mais fácil. E esse andar inteiro debaixo da academia, o primeiro andar do qual a gente entra, é dedicado aos membros inferiores, ou seja, a parte das pernas, por assim dizer. E além de tudo, roga um negócio de funcional, umas aulas coletivas. É bem gigante, mano. Então a gente tem aqui um monte de aparelho e máquina diferenciado pra tá treinando. E hoje eu vou fazer um pouquinho de cada um. E hoje eu vou fazer um pouquinho de cada um. E esse espaço das pernas aqui é bem gigante. E mesmo que a academia esteja muito cheia, você consegue encontrar espaço pra fazer o cirurgia. E isso. Vou aproveitar esse momento pra gente agora pegar o segundo andar pra ter a parte superior. E no final, cara, ninguém aí vai te dar like pra ficar de perna. Foi mal, não vai, não vai. Vai? Fala assim, eu dou. Com certeza vai. Ah, eu dou não, né? Eu dou. Laí. E aí 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 Essa salinha aqui, na verdade, é mais o que? Para finalizar o treino, pra vocês verem? O final do treino ali já estava cansado já, o final do profanete, a zona abdominal no final, a zona da vela. Na verdade, hoje, pra mim, não foi nem um treino treino. Foi só a apresentação aqui, mais ou menos, do espaço que eu vou passar para o Júlio Antônio, que é a Sky Fit aqui da Ilha, então, é isso. Vou fazer o que? Uma prancha? Uma prancha. Prancha? A prancha é capoeira, nada a ver. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra mim foi um prazer estar aqui. E, cara, mais do que tudo, quando eu venho sem gravar, eu venho de casa, vocês não tem noção do quanto é agradável fazer o passeio antes e depois. Enfim, esse exercício está transformando várias coisas na minha vida, vários pensamentos estão melhorando a partir disso. E, realmente, eu quero que vocês também aí, quem puder, quem quiser, tem isso aí como uma motivação, vai ser um prazer. Tô cansado, mano, tô cansado. Mas é isso, tá a hora. Gabriel, chega pra cá e dá teu recado aí também. Então, pessoal, eu agradeço aí o convite do Lino, hoje, pra tarde, apresentando a Sky Fit da Ilha do Governador. E venho convidar vocês, quem quiser ser aluno, a vir fazer uma aula experimental na cadeirinha, não paga nada. Eu estou aqui no horário da noite, das 17h às 23h, mas vocês podem vir em qualquer horário, na manhã ou na tarde. Venham fazendo esse exercício com a gente. E me segue no Instagram. Me segue no Instagram lá, personal.gabrielgarcin.